E aí pessoal, vou estar fazendo um pequeno review da Sony Action Cam FDR-X3000 Não foram editados a imagem ou áudio, extraí da forma que veio assim na gravação Paralelo a isso, vocês vão me acompanhar no trajeto que fiz do ponto de ônibus até o aeroporto Campo de Marte Pra quem não tem carro, recomendo vir de ônibus, pois é bem mais perto do que o metrô Me acompanhem nesta caminhada Bom, como vocês sabem, eu comprei esta câmera principalmente por causa dos pontos positivos que eu comentei no unboxing Pra quem não viu, poderá visualizar nos vídeos anteriores, indo lá na parte da descrição Fiz uma análise da minha escolha comparado com a GoPro Hero 7 Olha lá a caminhada que eu fiz Lá vocês podem visualizar o monumento do Santos Dumont Aqui é a Avenida Tiradentes, uma ponte que atravessa Avenida Tiradentes E lá na frente, o Santos Dumont Com o avião 14 Bis Bom, voltando Eu vou abordar sobre os pontos positivos Que seria a sua qualidade de imagem As cores vivas que ele apresenta E por ter principalmente uma ótima estabilização de imagem Esse modelo, ele foi lançado em 2016 Mas ainda continua firme e forte comparado ao seu concorrente direto A GoPro Hero 7 Vocês podem perceber que eu estou andando rápido A imagem, tipo, deveria chacoalhar bastante Mas olha só a estabilização Ele consegue absorver muito, muito bem E tentar deixar o vídeo bem estável Sobre o som Sobre o som Eu desabilitei, né A opção Wind Noise Reduction Que seria a redução do barulho do vento Mas em outros reviews que assisti no YouTube Mesmo com a função habilitado fazia pouca diferença Sendo recomendado você comprar um microfone externo Com aquela Aquela que vem com a plumagem em volta do microfone É possível perceber assim bastante o barulho do vento Mas só que Um outro ponto é que Com a opção do ruído de vento habilitada Você acaba perdendo um pouco no ganho do microfone, né Então Foi um dos motivos de eu ter desabilitado essa opção Aí outra que eu acabei baixando a câmera, né Para baixo porque estava chamando muita atenção, né Então Mas nem por isso vocês conseguem perceber que a imagem continua bem estável Sobre o formato do vídeo Existe a opção MP4 O XAVCS E XAVCS 4K Eu escolhi a opção MP4 Já que é o formato utilizado pelo YouTube E é o formato também que eu utilizo para editar meus vídeos Dentro da opção MP4 Dentro da opção MP4 Existem as subcategorias que é PS Que é a qualidade Full HD em 60 frames O HQ que é o Full HD em 30 frames O STD que é a qualidade HD E as opções de qualidades mais baixas O HS120 E o HS240 As opções de resolução baixa Eles são bons para você fazer vídeos em câmera lenta Porque existem um alto frame por segundo Eu escolhi o formato do vídeo Eu escolhi o formato do vídeo A HQ Que é a opção Full HD Ou seja, em 1080p E o frame rate Que nem eu comentei anteriormente Este foi o padrão Que é 30 frames por segundo A definição de cor Existe a opção Neutral E a Vivid Eu escolhi a Vivid Porque deixam as cores bem mais vivas Você pode ver pelo Pelo cor do céu nesse vídeo Lá no fundo A cor assim é bem viva A qualidade assim é muito boa Então isso também foi uma das razões De ter escolhido essa câmera E é lógico né A função Stere Shot Que seria a estabilização de imagem Existe a opção Active Standard e Off A Active seria o pleno funcionamento né Tanto na parte do hardware em si Tanto na estabilização no software Via software A opção Standard Seria o meio termo Mas eu achei meio que inútil A opção Standard E a Off Que é a opção desligada Eu recomendo Utilizar a opção Active Sobre o Angle Settings Seria a amplitude Seria a amplitude do campo de gravação Existe a opção Wide Que é ampla Medium Que é a média E a Narrow Que seria a estreita Recomendo a Wide Pois uma vez que Esse modelo em si Ele não vem com o LCD Para você visualizar A gravação O ângulo da gravação ampla Faz com que você Consegue gravar Perfeitamente Sem a necessidade De ter um LCD Então Depois você consegue Acostumar Bastante Em como você Consegue direcionar A câmera E poder Grava bem Os vídeos Tá Então Bom Acho que eu consegui Abordar os pontos Básicos As opções Básicas Que eu Considero fundamental Nessa câmera E É isso Obrigado Por me acompanharem Nessa caminhada Que eu fiz Ao Aeroporto Campo de Marte E Dúvidas Ou outras Curiosidades Comentem No vídeo Tá bom? Então Um Grande abraço E fiquem com O restinho do vídeo Até chegar No Aeroporto Falou Tchau Tchau Tchau